Ronda tolado, ser força tolada pra ir Que coisa linda Opa, corre aí Aê, é bruto, viu papai Vai Com o vídeo de hoje Vocês vão ver isso aqui Será que tem lama? É show papai Primavera, turma do quadriciclo Isso aqui é show papai Turma do quadriciclo O maior canal do quadriciclo do Brasil papai Chama na pressão Chama na venda Fala meus amigos quadrilheiros Hoje é dia de trilha papai Hoje é dia de 21 quadriciclos e UTV Aqui em Amaragi Vai ser top A gente tá saindo agora de Amaragi Para primavera Hoje também é dia de inaugurar O meu BFzinho aqui Tirando o plásticozinho Aqui agora Inaugurando o BFzinho Hoje com segurança e sempre E vem comigo que a partir de agora O cacete vai comer Senta a mão no like Se inscreve no canal Rumo a 100 mil inscritos Vem comigo, turma do quadriciclo O maior canal do Brasil Chama na pressão papai Chama Já tá começando a brincadeira papai Isso é primavera Vamos embora Lá vem Alexandre inaugurando o C-Force Lá vem Alexandre inaugurando o C-Force A turma Já tá lá atrás Com medo de passar na lama de Kiko E ato Alguns momentos depois... Um buraquinho aqui, ó. Nós temos uma onda agora. Uma hora depois... O povo gasta dinheiro com o spa e a gente tá aqui, ó. Aqui nós gasta com quem, ó, velho? Seis horas e meia depois... Um, dois, três e já! Então... Saiu, papai! E aí? A pressão! Ó pra aí! Bora! Vai! É lama de Kiko, papai! É o terror dos quadriciclos, meu! Vai aí, ó! Ai! É pau! Tá bem! Tá bem! Tá bem! Vai aí! Primeira trilha! Primeira trilha! Desça do quadriciclo aí pra gente ajudar! Vai até agora! Vai mais pra lá! Vai mais pra lá! Lá pro fundo! Lá pro fundo! Lá pro fundo! Lá pro fundo! O batismo... Do trilheiro... Novato! Ah, saco! O primeiro batismo... Lama do... É show, papai! 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 Arraste-o pra cima! Isso é lindo, papai! Isso é lindo, papai! Isso aqui é simplesmente! Surreal! Eu só digo que o cara é quadrilheiro! A partir do momento que ele fizer essa trilha aqui, Bruno! Prima-fera, lama do Kiko... Turma do quadriciclo... É show, papai! Arraste-a pra cima! Não sabe o que é vida não, vida é uma dessas papai Vem Edson, vem Vai Vai, chama Chama Aí já começa a bronca papai Vai Vai lá, vai lá, vai lá Aí já era Aí é o buracão papai, aí já era Todo mundo passando por lá por cima Todo mundo passando por cima O trilheiro raiz E o bocado de trilheiro Nutella Tudo Nutella, Alexandre Todo mundo, tudo Nutella, tudo safado É, Luciana Que tá com XMR 1000 Que era pra tá aqui no meio da bagaceira, na lama de Kiki Que não tá, todo mundo, tudo em Nutella Banta em Nutella Chama na bota Aqui o fechado é a mãe de filha Olha aí A bagaceira E aí, Júnior Tchau, de bavera Vamos puxar, tá puxando Tá vendo Já veio Solta aí Solta aí, ó Solta Vai Chama Bora É pressão, papai Turma do quadriciclo Maior canal do Brasil Chama aqui, ó Com pressão Olha aqui, ó Isso aqui é lama de Kiko, meu amigo Todo mundo, todo mundo foi pra ali, ó Cortou o caminho Tá a gente aqui na guerra, na lama de Kiko Ser fortezinho aqui, botando pra torar Ali, ó É pressão, papai Aqui é uma pacetezinha de EF aqui, ó Ai! Turma do quadriciclo Maior canal do Brasil, meu amigo Gostaria de mandar um abraço aí Pra galera da Academia Sap Um abraço, meus amigos Muito bom conhecer vocês aí Foi top nosso curso Vocês que viraram aí fã da turma do quadriciclo Muito obrigado Turma do quadriciclo Do maior canal do Brasil Chama na pressão Chama 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 Pam, papai Tomei no quadriciclo Aí é bruto, viu, papai Sonho Tem que passar, papai Tem que passar Chama Home Chama É chão, meu amigo Chama Isso é lindo, meu amigo Ei, bando de Nutella limpinho É pro lado de cá a trilha, viu? Bora Coisa linda Bora puxar com guicho, puxar com guicho A tolada é uma dessa, papai Ronda tolada Se fosse a tolada, pra ir Que coisa linda Bora puxar mais um com guicho Bora Aí Vamos embora, papai Aqui essa é fosse, meu amigo Aqui essa é fosse Tem que passar Tem que passar Aqui, ó, bruto Bruto tá ele Chama na grande, papai É atoleiro em cima de atoleiro, papai Ó pra aqui Nada Vai Vai Toma Chama É pressão demais, meu amigo Chama Chama Ah, parli, chãozinha mostrou Que coisa linda papai! Chama papai! Chama papai! Chama! Que coisa linda! Isso é primavera papai! Só tem aqui! Isso que vocês estão assistindo! Só tem aqui! Turma do quadriciclo! Primavera! É show papai! Que coisa linda papai! Pensa em uma laminha pra enganar essa aqui viu! Chama na bota papai! Chama! Vai! Vai! Dá um ré! Dá um ré! Tá indo! Bora! Tá indo! Tá indo! Chama! 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 Coisa linda meu amigo! Chama! 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 Se inscreva no canal. 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 Compra isso. Top. E aí 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 Fala, meus amigos quadrilhéros, chegamos aqui em Amaragi, agora já são quase 7 horas da noite, muita chuva, chegamos aqui chovendo, muita chuva. Olha toda essa turma aí, ó. Top! Vocês viram que essa trilha foi fantástica, meu amigo. A capital da trilha, Primavera, nunca decepciona. Que trilha fantástica. A gente teve que cortar alguns trechos aí da trilha, porque alguns quadriciclos esquentaram, né? A gente teve que voltar, foram quatro quadriciclos, quatro rodinhas esquentaram. A gente teve que voltar na metade do caminho, né? E procurar um rio, pra poder dar uma lavada. Acabou a gente encontrando um lava-jato no centro de Primavera. Mas foi top. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui o vídeo até agora. Gostaria de agradecer também a única mulher que estava na trilha aqui. Luciana. Aê! 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 Top, top, top. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e vem comigo. Turma do Quadriciclo é chão, papai! E aí Aê! 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 Legenda por Sônia Ruberti